Ó, de Cristina, essa semana vai falar do que, Ernest? O Lacoste. E olha que lindo, super colorido. Sim. Vamos começar com essa peça aqui, Gra. Ele é um tom puxando pro verde no frontal. Aí ele traz um detalhe da ponteira no azul. Uma peça emborrachada, que é super confortável de você estar usando. Olha só, falei boa, né? Esse. Ele traz esse tom puxando pro rosa, né? Uma coloração diferente. Parece um uva. Isso, ele traz um detalhe na lateral da haste também, toda trabalhada. Fazer um relevo. Isso, um relevo. E uma cor também, um formato que combina bem com o rosto. Bonito ele, hein? O que mais você tem aqui? Aí você tem uma peça como essa daqui, olha. No metal inteiro fechado. Essa peça não tem nenhum ponto de solda no frontal aqui. A haste dela também no acetato, trazendo o detalhe da Lacoste na parte de baixo. E uma peça muito parecida com essa, só que daí com o fio nylon na parte de baixo. E a haste dela no tartaruga, no demi, que a gente fala, né? No solar você tem um óculos de sol como este. O acetato inteiro fechado, a lente inteira colorida também no G15. E tem este modelo aqui também. Achei que fosse igual, não é igual? Não, eles são diferentes. Esse daqui ele traz um tom de cinza na lente. Um acetato também. E olha o diferencial dessa peça. Sai? E gruda aqui. Ó. Ah! Então você pode... Eu não tô entendendo. A gente vai ter a orelha pra trás. Eu tava entendendo. Deixar ele pendurado aqui, ó. Ou, se você precisar, você prende ele aqui e prende ele aqui, ó. Pra não cair o rosto. Interessante. Então é o diferencial também dessa peça do óculos de sol aqui. Diferente. Aí, gente. Lacoste pra você aqui na Áutica Estilo. Lembrando que semana que vem a gente vai falar de tendências. Novas tendências, né? Tudo que tá rolando aí na feira, você vai encontrar aqui na Áutica Estilo também. Tá bom? Bom, tudo isso e muito mais você encontra aqui. Os melhores preços. Atendimento. Facilidade de pagamento. Cheque. Carnê crediário. Não, carnê crediário não. Cheque. Cheque pré. Crediário próprio. E cartão de crédito. Ah, tá vendo, gente? Então eles não pedem. Tudo em até três vezes. Sem juros. Sem juros. Olha, dia das mães tá aí, né? A gente já pode começar a mostrar óculos pra... Como sugestão de presente semana que vem, né? As novidades já vêm pro Dia das Mães, principalmente. É, porque se você ver, aí tem óculos de mil, até de menos de mil reais. Se você dividir em dez vezes cem juros, dá uma parcela de cem, menor de cem reais. Quer dizer, dá sim pra você dar um super presente aí pra sua mãe aqui da Áutica Estilo. Endereço e telefone. É Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite. E o telefone 3411-6722. Muito estilo pra vocês que tem da Áutica Estilo. Obrigado. 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 Obrigado.